Aqui, pela primeira vez, foi aberto o caminho para dar voz àqueles que não tinham. Neste lugar, os capixabas descobriram que quando todos podem falar, o que se ouve é a voz da cidadania. Pensando sempre à frente e olhando para frente também. Cada marco da história, dos direitos e das conquistas do Espírito Santo nasceu aqui, na Assembleia Legislativa. São 190 anos de desafios e conquistas, construindo junto com os capixabas os avanços da educação, do desenvolvimento econômico e social do nosso Estado. Abrindo as portas para todos, representando a sociedade com diversidade, transparência e modernidade. E o que esperar do futuro? Juntos, vamos continuar fazendo história. Assembleia Legislativa do Espírito Santo